Há pessoas que fazem parte da nossa vida. Pessoas que nos alegram com um simples sorriso. O comércio local faz parte da sua vida. Preserve o comércio local. Preserve as ruas da sua cidade. Uma destas pessoas faz parte da sua vida. O número de casos de Covid-19 nos concelhos de Santo Tirso e Trofa já não permitem à equipa de saúde pública do agrupamento de centros de saúde acudir a todas as necessidades de contacto. Num esforço de contribuir para a resolução do problema, a autarquia de Santo Tirso montou um call center que vai colaborar na vigilância ativa do concelho. Um acesso de Santo Tirso que denotou que tinha alguma dificuldade em conseguir contactar todas as pessoas, nomeadamente as pessoas que estavam em contacto com pessoas que foram e que testaram positivo. E, portanto, nessa dificuldade tentámos articular e encontrar soluções. A solução que nos pareceu mais lógica, também porque percebemos que tínhamos oferta de recursos humanos com capacidade para tal do município, foi designar e escolher concretamente estes recursos humanos. E, portanto, são estes que aqui estão nesta sala em concreto e mais alguns que estão em teletrabalho em casa. Foi feita a formação em concreto com a Autoridade de Saúde para perceberem exatamente que perguntas e que tipo de postura devem ter. Se, eventualmente, nestes contactos surgir algo mais que seja necessário que tenha a ver com a saúde, é por isso que está cá uma enfermeira em permanência que irá dar resposta às questões mais ligadas à saúde. Isto é uma ajuda preciosíssima, porque quando nós fizemos um inquérito epidemiológico, nós ligamos à pessoa, que é o caso positivo, e depois temos de telefonar aos contactos e explicar tudo. Cada vez que ligamos a um contacto, temos de pegar tudo. E esta segunda parte, em que é o epidemiológico, é a mais demorada. Tendo uma equipa treinada que faz especificamente isto, que é o que nós temos aqui nesta Câmara, e que vamos ter depois também, possivelmente, na Câmara da Trofa, vai-nos libertar deste trabalho e vai-nos permitir identificar mais pessoas mais depressa. Com esta ajuda, vamos, não vai ser imediato, mas vamos, dentro de um prazo relativamente curto de tempo, poder conseguir recuperar todos os casos que ainda temos por resolver. Mas até que se chega a esse ponto, há quem permaneça em casa ansioso por uma chamada que lhe resolva a situação de impasse. A essas pessoas, Gustavo Tato Borges deixa uma mensagem de tranquilidade. Estamos com muitas chamadas ainda por fazer e todo este atraso, claro, que cria uma ansiedade muito grande nas pessoas e nós compreendemos, apesar de haver pessoas que celebram connosco quando recebem a chamada e outras pessoas que resmungam dentro daquilo que é a sua naturalidade. Há pessoas, claro, que estão descontentes porque não têm sido contactadas e que têm a sua situação ainda por resolver, nomeadamente a justificação para o trabalho, mas aquilo que nós podemos dizer, dar-nos uma mensagem de calma e de tranquilidade, porque nós iremos chegar à sua necessidade e iremos emitir o seu atestado, o seu certificado, desde que sejam identificados como contactos de alto risco. Para que todo o processo decorra no cumprimento escrupuloso das regras de tratamento de dados, a coordenação do call center está a cargo do agrupamento de centros de saúde. Sempre num trabalho em rede, que é, vamos cá ver, complementar, isto não é uma medida que surge só assim. Não, já tínhamos, como se lembra, tomado um outro tipo de atitude, que era centralizar os pedidos do rastreio na Câmara Municipal, permitindo que todas as juntas de freguesia recebessem os pedidos, os enviassem para a Câmara, também libertando assim o atendimento telefónico por parte do centro de rastreio, do laboratório em concreto, e permitindo-nos mais rapidamente marcar e contactar diretamente com as pessoas. Este trabalho estava extremamente atrasado devido à incapacidade da nossa equipa em termos de números de salões disponíveis para, apesar de no ASEJ já termos disponibilizado várias equipas que estavam no tipo de serviços a apoiarem a unidade de saúde pública. Temos os internos de saúde pública a trabalharem connosco, teve-nos alguns médicos que estão a fazer o internato geral, também a trabalhar com a saúde pública. Temos os nossos psicólogos, os nossos assistentes sociais também a trabalhar. Mas mesmo assim, essas equipas que não prestavam serviço na saúde pública eram em número insuficiente. Este call center, em parceria com a Câmara Municipal, é um pouco essa esperança que damos às equipas. Este trabalho conjunto vai libertar ligeiramente as nossas equipas por outras tarefas que são tão ou mais necessárias que estas. Os concelhos de Santo Tirso e da Trofa registaram nas duas últimas semanas um crescimento significativo do número de casos de Covid-19. E segundo o Gustavo Tato Borges, a curva ainda não atingiu o pico nestes territórios. Os números são muito preocupantes. Estão em níveis extremamente elevados que nós não gostaríamos que tivessem. E há aqui um duplo trabalho, o trabalho de cada um de nós enquanto cidadãos, que devemos assumir comportamentos seguros e evitar locais de riscos. E temos que usar todas as recomendações que nos estão dadas pela DGS, pelos mídia e pela Autoridade de Saúde. E depois também há aquilo que é a intervenção que pode ser feita a nível político e a nível dos cuidados e da Autoridade de Saúde. E esse trabalho está a entrar agora numa fase mais intensa. e nós acreditamos que dentro de em breve vamos começar a ver essa viragem e a diminuição do número. O que nós já estamos a assumir e já estamos a encontrar é que o aumento do crescimento já não é tão grande quanto era há uns tempos atrás. E portanto, poderemos estar numa fase já a começar a controlar. Esta taxa de crescimento de infecções deixa o Presidente da Câmara Municipal preocupado, mas não o desvia da estratégia que serve de condão à ação do Executivo que lidera o trabalho em rede. O diálogo com todas as instituições, sei lá, ao nível empresarial, por isso é que reunimos o Conselho Empresarial Estratégico, falámos com as empresas de condomínio já, falámos semanalmente, como sabem, com os senhores padres, também aqui uma palavra amiga para eles, porque de facto, conseguiram muito bem neste fim de semana e vai replicar-se no próximo também, de fazer com que as cerimónias fossem feitas em horários que respeitassem aquele horário do recolhimento obrigatório do estado de emergência, ou seja, é neste diálogo constante e permanente de discussão de ideias que chegámos a coisas como esta hoje do Concentra, que as pessoas percebam que nós todos estamos as instituições a fazer um esforço tremendo, tremendo, enorme para conter esta pandemia. Mas é preciso que cada um de vocês em casa que tenha consciência, que tem que ter bem presente o sentido de ver cívico e de cumprir com todas as regras. De 1 a 14 de novembro, o Conselho de Santo Tirso registrou uma taxa de incidência de 2.154 novos infectados por 100 mil habitantes, devido aos 1.466 casos registados ao longo dessas duas semanas.